Eu não fiz tatuagem, porque não gosto de nada pra sempre Eu furei a orelha e hoje em dia não uso mais brinco Então que diabos é isso que me vem todos os dias Que não é fome, nem sono, nem nada Do tipo, sai de mim, vai embora, passa Eu não fiz tatuagem, porque não gosto de nada pra sempre Eu furei a orelha e hoje em dia não uso mais brinco Então que diabos é isso que me vem todos os dias